Tô aqui mostrando pra vocês essas pedrinhas aqui, gente, são as primeiras, dos primeiros garimpo que a gente fazia. Pode ver que não tem pedra grande. Eram as pequenas pedrinhas que a gente nem entendia nada de pedra. Apesar que não entendo ainda, né? Mas bem mais do que quando eu comecei, né? Vou por aqui pra vocês verem. É umas latinhas pequenas, olha, que a gente guardava, né? E hoje eu fui mexer e achei. As primeiras pedrinhas, gente. As primeiras pedrinhas, gente. As primeiras pedrinhas, gente. As primeiras pedrinhas, gente. Amém. Amém.